Mais uma foda, essa tá braba, hein? É a tropa do TJ Esse, esse é o Salatiel Caralho, só lança a braba Meu celular tá apitando Não sei o que tá acontecendo Final de semana chegou O destino tô escolhendo É maconha, é ruim É coquiro, beribau Mandela conecta Depois do bailão nas forças Eu vou tacar Depois, depois do bailão nas forças Eu vou tacar Depois, depois do bailão nas forças Eu vou tacar Meu avô é negão Minha mãe é neguana Poclaria, família, então Toma, 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 toma Toma, se sopa Meu avô é negu Minha mãe é negu Poclaria, família, então Toma, 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 toma Toma, se sopa Toma, se sopa Toma, se sopa Toma, se sopa Depois, depois do baileu nas fluta eu vou ta capa Depois, depois do baileu nas fluta eu vou ta capa Meu celular tá apitando, não sei o que tá acontecendo Final de semana chegou, o destino tô escolhendo É maconha, é ruim, é coqueiro, beribau Depois do bailão nas putas eu vou tragar Depois do bailão nas putas eu vou tragar Meu avô é negão, minha mãe é neguando Vou pro clare a família, então toma, 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 toma Toma, 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 toma Meu avô é negão, minha mãe é neguando Vou pro clare a família, então toma, 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 toma Toma, 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 toma Depois do bailão nas putas eu vou tragar 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 Pura o balão nas putas eu vou tragar Existem em um tempo